Agora é o momento de ficarmos por dentro, um pouquinho por dentro do mundo do entretenimento com ele, que sabe de quase tudo. Vamos lá? Ai, por isso que esse povo fica rico, né, Cacilda? Dois famosos dando golpe nas pessoas. Oi, sumidos! Tudo bem? Olha, hoje tem mais um CTV Famosos aqui no Jornal da Cidade. Olha quem está comigo aqui hoje, ó, ela. Sabe de uma coisa? Vou contar uma fofa dela. Ela está querendo trocar de nome, gente. Olha, e vamos escolher um novo nome para Cacilda, que ela disse que está cansada já desse nome, essa cobraja que é gente, né? Mas não é. E olha, hoje eu vou contar sobre dois famosos que estão aí dando golpe nas pessoas. Um é ex-milionário e o outro é narrador de futebol. E os destaques de hoje são Galvão Pago Moço, ex-milionário famoso da Calote em advogados. Tem também Paracatuense em final nacional. Aí Galvão Pago Moço, gente, os bens do Galvão foram bloqueados, tá? Suas contas foram bloqueadas judicialmente. Depois dele aí reconhecer um débito de mil, não, mil não, gente. Um vírgula três milhão de reais, isso mesmo. Galvão Bueno tem toda a voz aí, mas está dando calote nas pessoas. Ele entrou para pagar um credor aí, mas aí não deu certo. Aí foi homologado pela justiça. Aí o narrador de futebol da Globo foi a valista, né? Na aquisição aí de um crédito em nomes de sua empresa. Só que deu ruim. Não deu bom. Agora Galvão está com os bens bloqueados pela justiça. Aí foi acordado aí previamente as partes envolvidas, né? Com desconto, olha, um descontarço, Cacilda. Eu acho que você vai pagar para Galvão, sabe quanto? 421 mil reais, gente. Uma pechincha para pagar, né? Quem não tem esse dinheiro para pagar, você tem, né? Cacilda, Cacilda quer mudar de novo. Aí Galvão agora está com os bens bloqueados, né? Não pode... Será que ele pode comprar arroz lá no mercadinho? Será que eles vão vender fiado para o Galvão? Aí, gente, não sei, difícil, né? Falando em pessoas que estão aí encurraladas com dinheiro, né? Gente rica, né? Gente rica. Vamos falar agora sobre o ex-milionário. É o Porto de Mano é até de ex-milionário. Que apelido maldoso, hein, Cacilda? Isso é coisa suja colocar esse apelido nessas pessoas. É o ex-milionário Eike Batista. Eu não sei falar o nome desse moço, não. É Eike? É o que Batista? Como que é? Não sei. Esse moço aí mesmo, Batista, Ele tá com o crédito com os advogados. É três advogados aí que trabalham para ele nos escutórios que ele tem aí. Decidiram, né? Não dar continuidade aos trabalhos jurídicos para o ex-milionário. Ex-milionário, ele foi preso, né? Rasparam a cabeça dele na delegacia. Esse povo preserva muito o cabelinho. Mas, infelizmente, quando a polícia põe a mão, não fica fio sobre fio na cabeça, Cacilda. Que maldade. Só tá no veneno aqui hoje. Então, aí o pessoal tá entrando na justiça também pra receber dele. E o empresário, né? O valor estipulado a ser pago. Uma pichincha também. Hoje só tem pichincha aqui. O valor tá de nada mais, nada menos que 800 milhões de reais. Gente, o prazo, ó. De cinco anos, coisa pouca, né? Cacilda, um milhão por ano. Ah, não. Sou ruim de matemática. Dá mais, gente. Dá mais de um milhão por ano. Dá um milhão e meio, mais ou menos, né? Aí por ano, que são oito, cinco, né? Um milhão e meio que ele dando aí. Eu acho que ele consegue vencer essa dívida, essa pichincha de dívida. Bom, gente, por hoje é só. Um beijo e até o próximo CTV Famosos. E, Cacilda. Tá querendo mudar? Não, qual que será seu nome? Margarete, você quer? Ai, não sei, né? Vamos ver. Olha eu aqui. Você fica distraído lá e a câmera não para de filmar, não, hein? Pois é, não para. Esse povo é maldoso. Vem, né? Eu sinto com o que que eles estão aprendendo, hein? Eu, cara, com essas coisas. Pois é, eu não sei. Longe de mim fazer umas coisas dessas. Pois é, e você agora está aqui ao vivo comigo no Jornal da Cidade para falar um pouquinho sobre uma pessoa muito especial, né? Que está mais especial ainda, né? Sempre foi e está mais especial ainda. Hoje é a final de uma importante competição aí de nível nacional e um paracatuense faz parte aí dessa final. O Pedro Barbosa. Você que sempre está. O Claudinha é amigo, viu? Fala com ele quase todo dia. É. Nos dá notícias. A gente está sempre acompanhando aí os bate-papos de vocês, né? A família. A família também. Conta para a gente o que que ele tem sentido com tudo isso. O que que vocês têm conversado? Olha, o Pedro não me respondeu ainda hoje. Eu já mandei mensagem hoje. Hoje ele deve estar bem ocupado. Hoje ele está, eu não imagino. Eu perguntei para ele assim, ó, Pedro, bom dia. Como está o coração hoje? Porque hoje é o grande final, né? O grande dia. Eu conversei com a família dele, a torcida está forte, viu, cara? Com certeza. Tem gente que está forçando amizade desde a infância aí, mas é normal para quem é famoso e aparece na Rede Globo. Olha, vocês só vão assistir lá e depois voltam para a TV Minas Brasil, né? Isso, com certeza. O Pedro está em um hotel. Provavelmente amanhã ele vai falar com a gente, viu? Já providenciei isso. Ele não pode falar antes, pessoal. Eu tentei, tentamos, né? Estamos aí torcendo para ele por causa de questão contratual, pois ele assinou o contrato lá, né? E tem que cumprir todas as regras, pediu autorização pessoal lá, mas eles falaram, ah, por enquanto ainda não. Mas ele vai sim falar com a gente. Mas a gente entende, a gente entende. E outra coisa, eu vou contar uma novidade aqui, ó, cara. Ele vai estar ao vivo aqui no Jornal da Cidade daqui uns dias. Ao vivo já está marcado aí. O Pedro está com dois seguranças lá no hotel. Ele falou assim, Cláudio, se eu gravar aqui agora, os seguranças vão me ter. O Pedro está com dois seguranças. Eu tentei, né? Jornalista tem que tentar. A gente imagina como é que deve ser bem tumultuado esse momento assim, né? Bem tumultuado. Eu quero observar também que o Pedro é bastante tranquilo. Nas outras provas lá, né? Ele faz, isso ajuda bastante na competição. Porque ele vai fazer o prato dele saboroso, com tranquilidade. E vai tudo para dar certo aí, né? E amanhã, quem sabe, ele traz o prêmio já para a Paracá. O Pedro tem o talento, traz na genética, né, Pedro? E nós aqui da TV Minas Brasil, a família TV Minas Brasil, estamos com você desde o início, acompanhando tudo. Independente do resultado, você já é um campeão, né? Porque faz realmente delícias. E está mantendo aí a tradição, né? De geração para geração aí, no talento da culinária, né? E isso é muito importante. A gente deseja todo sucesso, porque sorte a gente deseja para quem não tem talento. Então, a gente deseja todo sucesso, né? E talento é o que não falta para o Pedro, né? Então, parabéns para você e sucesso. Desde o começo, a gente está em contato com ele, né? Ele não pôde dar entrevista para a gente por questões contratuais, né? E falamos com a família dele antes, desde o começo. Ele não podia falar, mas a gente fez uma matéria especial com a família dele. A irmã dele até se emocionou, né? Isso, ficou emocionada. Mostramos a foto da avó Edi dele, que foi uma das maiores inspirações. Olha, eu vou contar um segredo do Pedro aqui, que eu acho que não contei na reportagem. Ele levantava cedinho para fechar o pastel para a avó, antes de ir para a escola. Ele acordava cedo, a irmã dele contou. Que bacana, que exemplo, né? Para ajudar a avó, desde pequeno, né? Quando a pessoa nasce para ser, o cara não tem como. Não tem preguiça, não tem nada. Não tem como forçar, não tem como, não. Quando é para ser, é. É por isso que ele está onde está, né? O resultado, a semente foi plantada, ele está colhendo o fruto disso aí.